O que deram pra ela beber, o que deram pra ela fumar Subiu na mesa, ficou louca, que par de coxa Resolveu rebolar, geral pegando o celular Colocando ela ao vivo pro mundo babar É agora, milhões conectados, cavalo de troia, vejo que é causa Calma, ela só tá descendo, calma, as curtidas subindo Calma, já ganhamos o Brasil, tá de saia sem nada, já viu né? Calma, ela só tá descendo, calma, as curtidas subindo Calma, já ganhamos o Brasil, toma que é de graça, engole pay per view Depois que ela desce, ela ataca, ela não dança, esculacha A vibe do quadrado já foi, quando ela quebra ninguém monta depois Depois que ela desce, ela ataca, ela não dança, esculacha A vibe do quadrado já foi, quando ela quebra ninguém monta depois Estamos online Hot, 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 vai O que deram pra ela beber? O que deram pra ela fumar? Subiu na mesa, ficou louca, que par de coxa, resolveu rebolar Já era pegando o celular, colocando ela ao vivo pro mundo, papá É agora, milhões conectados, cavalo de troia, vejo que é causa Calma, ela só tá descendo, calma, as curtidas subindo Calma, já ganhamos o Brasil, tá de saia sem nada, já viu né? Calma, ela só tá descendo, calma, as curtidas subindo Calma, já ganhamos o Brasil, toma que é de graça, engole pay per view Depois que ela desce, ela ataca, ela não dança, esculacha A vibe do quadrado já foi, quando ela quebra ninguém monta depois Ei, depois que ela desce, ela ataca, ei, ela não dança, esculacha Ei, a vibe do quadrado já foi, quando ela quebra ninguém monta depois Ei, 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 estamos online Estamos online, estamos online Hot, 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 vai